Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui Jaysson Pinheiro e esse é o seu canal Aprendendo na Prática. E hoje estamos aqui para dar continuidade àquele projeto que nós começamos lá no vídeo anterior, que nós vamos implantar nessa área aqui a braquiária do Names. Compramos aí 20 quilos de sementes dessa nova braquiária, que promete ser uma revolução aí no plantio, na produção de capim, de pasto para os animais. Então vamos implantar aqui nessa área a nossa braquiária do Names. E hoje o que nós vamos fazer aqui é passar um herbicida, para fazer um controlezinho das ervas daninhas aí, das invasoras, melhor dizendo, antes de nós fazermos o plantio. Você vai acompanhar comigo aqui, é claro, em primeira mão todo esse processo, mas eu vou pedir para você que antes de dar continuidade assistindo o vídeo aí, eu vou pedir que você se inscreva no nosso canal, clique no botãozinho inscrever-se aqui, clique também no botãozinho curtir, se você gosta de assistir os nossos conteúdos, sempre está acompanhando o nosso canal aí, se inscreva, curta, deixe um comentário aí para a gente, que vai ser um grande prazer para nós estar respondendo o seu comentário aí. Como eu havia falado para vocês, eu ia fazer o plantio da nossa, do Names aqui, com a maquininha, a plantadeirinha, tem gente que chama de pica-pau, tem gente que chama de matraquinha, mas devido ao meu tempo pessoal, como eu já falei em outros vídeos para vocês, eu trabalho durante a semana na cidade e só me sobram os sábados e domingos para me dedicar ao serviço aqui da propriedade. Então, para a gente dar conta de manter tudo em dia, de fazer tudo que precisa ser feito, às vezes a gente tem que agilizar um pouco os processos. E se eu fosse fazer com a plantadeirinha, com certeza, para fazer essa área aqui, eu levaria com certeza um dia ou dois. Então, a lanço, estou fazendo o lanço, depois eu vou arrastar um galho de árvore por cima para fazer uma cobertura e vocês vão ver ali como é que eu vou fazer esse procedimento, vou ver se consigo arrastar o galho de árvore com o tobatinha, que aí ele também já vai compactando o solo com a semente e fica tudo mil por cento. Então, vamos lá concluir para depois nós fazer a cobertura então dessa semente aí para a gente ver o resultado da Dunamis. Vamos lá! Vamos lá! É isso aí, meus amigos! Mais um baldinho lançado. Cansa? Subir e descer o morro, nós estamos aí lançando a semente e aí vocês podem me perguntar, Jaysson, será que fica bem plantado a lanço? Fica, pessoal! Fica bem plantado. Até porque nós vamos arrastar um galho por cima aqui para fazer essa cobertura da semente e o resultado mesmo nós vamos descobrir daqui uns 20, 25 dias quando ela começar a germinar aí e aparecer bonito na terra. mas até lá serão só expectativas. Mas vocês vão acompanhar, é claro, cada detalhe dessa implantação aqui de braquiária Dunamis. E aí E aí Amém. 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 Então é isso meus amigos. Terminamos de passar a corrente aqui com a tobatinha. Estamos passando quase um rastro em cima do outro. Que daí a tobatinha também já vai compactando a semente do solo. Esperamos que tenha um bom resultado. E é claro, vocês vão acompanhar aí a germinação aí com a gente da braquiária do Namis. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos.